Meu nome é Maiara, sou estudante da Escola Básica Gaspar da Costa Moraes e junto com meus colegas estou participando do projeto Aprendiz de Marinheiro do Diarinho. E agora vamos apresentar uma reportagem sobre os faróis de Itajaí. Vem conosco! Meu nome é Vinícius Fagoso Machado e hoje eu vou falar um pouco sobre os faróis de Itajaí. O farol é uma fonte luminosa que serve para orientar os barcos na navegação, marcação de portos, ilhas e banco de areia. É muito importante para evitar acidentes. Meu nome é Emílio Taís e a gente está aqui no farol do MOLI. Ele tem acesso e é bem conhecido aqui em Itajaí. E também tem o outro que é o farol de cabeçudas, que ele não tem acesso por causa dos vandalismos e pela má preservação da comunidade. Meu nome é Amanda, estudo na Escola Básica Gaspar da Costa Moraes e estou participando do projeto Aprendiz Marinheiro. Bom, meu nome é João e eu também estudo na Escola Gaspar da Costa Moraes. E hoje vamos falar sobre a segurança em alto mar, as características e os faróis na área. Fomos na Marinha de Itajaí e o sargento Martiniano nos passou algumas informações sobre a importância dos faróis para a navegação. Navegação nada mais é que a arte e a ciência se conduzir com segurança uma embarcação de um ponto ao outro. Isso mesmo. Na Delegacia das Capitanias dos Portos em Itajaí, a gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre isso. Bom, farol de cabeçudas. Informar ao navegante procedente de alto mar próximo ao canal de acesso ao Porto de Itajaí, que vai de 23 a 28 milhas de luminosidade. Farol Ponta do Barrido. A importância dele é informar ao navegante procedente de alto mar proximidade ao canal de acesso ao Porto de Itajaí. Boa e Luminosa Pedra de Educação. Finalidade de Sinal. Fundo de Pedra Laje. Que a descrição seria para os sinais de perigo em alto mar. Boa e Luminosa de Santa Tereza. Ela serve para indicar os pontos perigosos na Santa Tereza. Ao canto iluminoso, 5 milhas. Farol para o marinheiro é tipo uma luz. Ele também tem a importância para um milhão de pessoas. Essa foi a reportagem da equipe de jornalistas venindo da Escola Gaspar da Costa Moraes para o projeto Aprendiz Marinheiro do Diarinho. E aí Legenda Adriana Zanotto